Gente do céu, fã de DC não tem paz. É inacreditável. Toda santa semana tem uma polêmica envolvendo a DC ou o Batman. É um dos dois sempre. Só que dessa vez o pessoal conseguiu o supra-sumo das tretas. Porque conseguiu envolver Batman com o Brasil, que é outro tópico que toda semana tem uma polêmica. Então reuniram o Batman com o Brasil pra criar a super polêmica da semana. Mas vocês vão ver que essa polêmica, ela não tem nem pé, nem cabeça. Mas nada totalmente injustificada. Mas eu vou explicar pra vocês aqui. O que que acontece? Essa semana a DC anunciou uma nova HQ do Batman. E essa HQ vai ser chamada Batman The World. Que vai ser o encadernado do Batman com 180 páginas, na qual vai mostrar um Batman meio que fazendo uma turnê pelo mundo. O Batman vai passar pela França, pela China, pelo Japão. Vai pra vários países. E claro que um desses países é o Brasil. E assim, a DC quando anunciou esse quadrinho, divulgou várias páginas das HQs e de vários pedaços dessa história do Batman em cada país. E assim ó, um centavo pra quem conseguir adivinhar qual país que deu polêmica. É óbvio que ia ser o Brasil. Porque o que que acontece? A DC divulgou essas páginas aqui do Batman no Brasil. Temos essa capa maravilhosa do Batman em São Paulo. E ali atrás tem um prédio muito conhecido de São Paulo, que é o edifício Altino Arantes, no bairro Banespa em São Paulo. Que até onde eu sei, é o prédio mais alto de São Paulo. E vai dizer que esse prédio não tem tudo a ver com Gotham. Pô, pra mim é quase Gotham esse prédio. Bem, mas até aí não tem polêmica, né? É só o Batman num cenário brasileiro. A gente já viu isso antes. A polêmica de fato é com as páginas internas dessa HQ. Que são essas aqui que vocês estão vendo. O Batman tá na cidade de São Paulo e ele fala a seguinte frase. O fedor de corrupção, violência, desigualdade e criminalidade se espalha como se fosse um vírus. O Brasil não é diferente de casa. Então, com todas as palavras, o Batman estaria aí dizendo que o Brasil é um país corrupto, desigual, violento e tudo mais. E assim, eu tô até agora tentando entender por que essa frase é polêmica. Pra mim é uma frase absolutamente normal. Mas eu tô tentando entender a polêmica. E eu fui no Twitter pesquisar, ver o que é, pra tentar entender, né? E assim, pelo que eu entendi, a grande polêmica desse negócio é porque o Batman não tem lugar de fala pra falar isso. O Batman não mora em São Paulo pra poder falar isso. E, portanto, ele não tem a experiência necessária pra fazer um julgamento desse nível. Assim, eu entendo o conceito de lugar de fala e eu não vou querer desmerecer ele. Só que a gente tem que entender um negócio muito importante nessas histórias de HQs. Principalmente histórias de super-herói. O Batman não existe. O Batman não tem experiência de verdade. O Batman não mora em Gotham. Gotham City não existe. O Batman não pode morar em São Paulo. Será que as pessoas não entendem isso? Será que a gente vai chegar no século XXII e a gente ainda vai ter que dizer isso? O Batman não existe. E assim, as pessoas não entendem. Elas querem que um personagem fictício se comporte como um personagem que é da vida real. E não é assim que funciona. A história do Batman, essa frase que a gente tá vendo, ela foi escrita por uma pessoa. E eu não acredito que eu tô tendo que explicar isso. E quem tá escrevendo essa história do Batman no Brasil é um brasileiro, Carlos Estevan. E o Carlos Estevan, olha só, ele mora em São Paulo. E já escreveu outras histórias aqui de HQs no Brasil, como Turma da Mônica. Então o cara não é nenhum amador, nem nada. O cara é profissional dos quadrinhos. Então assim, eu acho que ele por ser brasileiro, por morar em São Paulo, ele tem lugar de fala pra poder falar que São Paulo, ou mesmo o Brasil inteiro, é corrupto, é violento, é desigual, é não sei o quê. É porque essa é uma frase meio senso comum. Se você perguntar pra nove de dez brasileiro, eu acho que todo mundo vai responder mais ou menos como isso. E outra coisa muito importante, só porque o Batman falou numa frase aleatória da HQ, não quer dizer que seja verdade também. O Batman só tá dando a impressão que ele tem. Porque ele trabalha numa cidade corrupta como Gotham, e ele quando chegou em São Paulo, viu claras semelhanças com Gotham. Por que ele não poderia fazer essa analogia? Qual que é o problema de fazer essa analogia? Eu realmente não consigo entender. Eu não consigo ver como que essa frase pode ser insultante pra alguém. Uma frase absolutamente normal. Simplesmente não é possível. Agora, vamos supor que esse cenário fosse um pouco diferente. E se ao invés de ser um brasileiro escrevendo essa frase sobre São Paulo, fosse um americano escrevendo. Será que aí ele poderia fazer essa frase sem dar polêmica? É, aí eu já acho que o buraco é mais embaixo, e vai depender muito do que ele escrever também. Porque nos anos 90 teve uma história que o Batman veio no Brasil, e nossa, essa é uma história extremamente estereotipada do Batman, é horrorosa. O Batman vem no Brasil, e ele vem enfrentar um vilão que é criado no Brasil, que eles chamam de O Idiota. O Batman sai do Rio de Janeiro, e no momento que ele pisa fora do Rio de Janeiro, ele tá na floresta amazônica, assim como se fora do Rio de Janeiro só tivesse floresta. Aí sim, é um negócio extremamente estereotipado, que nos dias de hoje eu acho inconcebível. Então, um americano poderia fazer uma frase dessa do Batman no Brasil, sem dar polêmica? Olha, sinceramente, eu acho que ele poderia fazer essa frase. Desde que primeiro ele consultasse com alguns amigos brasileiros, os amigos brasileiros falassem, é, eu acho que isso pode falar, isso não pode falar, só pra tentar minimizar a polêmica. E, de novo, essa frase do Batman, é só uma frase do Batman, das milhões e bilhões de frases que o Batman já deu. É só um machismo dele sobre o que ele acha da cidade. Mas, enfim, vamos deixar de falar um pouco da polêmica, e falar da coisa boa desse quadrinho. Porque a história parece ser muito legal. Eu sempre imaginei uma história do Batman no Brasil, na qual, de alguma forma, eles iriam abordar a corrupção. Isso foi sempre uma coisa que tava na minha cabeça, tá ligado? E eu acho legal que eles vão tentar fazer essa história. Tomara que realmente seja muito boa, tenho confiança que vai ser boa. E uma coisa que, de cara, eu já gostei, é a ilustração dessa HQ. Nossa, a ilustração tá demais. Inclusive, eles mostraram a ilustração de vários outros artistas, da França, do Japão, da China. Pô, e a do Brasil é uma das melhores ali, com certeza. Pô, olha aqui o Batman lutando contra o crime no meio de São Paulo. Quem nunca sonhou em ver isso? Pô, muito legal. E também é muito legal que eles não estão fazendo a história no Rio de Janeiro. Porque 90% das vezes que tem uma história da DC no Brasil, é do Rio de Janeiro. Então, eu acho legal mudar um pouco de cidade. Esse ano, a gente já teve a Yara Flor no Brasil, e não foi no Rio de Janeiro, graças a Deus. E agora, uma outra história do Batman, e é em São Paulo. Pô, pelo menos mostra que Brasil não é só Rio de Janeiro, tá ligado? E também, a gente tem uma pequena ilustração de como vai ficar finalizada essa HQ colorida. Porque quem tá responsável pelas cores é a Fabi Marques, que já fez algumas HQs muito legais, que até vou citar aqui, que foi a responsável em colorir essa HQ apagão. Gente, nossa, a colorização dessa HQ é fantástica. Tem tudo a ver com o Batman. Pelo que a gente deu pra ver nessa imagem, e vendo o trabalho dela antigo, eu acho que vai ter tudo a ver. Tem tudo pra essa história do Brasil ser a melhor desse catálogo aí do Batman Mundial. Então, assim, gente, não há nenhum motivo pra polêmica. Nenhum. É, pelo menos pra mim, né? Porque vai saber o que outras pessoas pensam. Tô muito curioso pra saber a opinião de vocês. Por favor, comentem aí se vocês acham que essa polêmica tem cabimento ou não tem cabimento. E, pô, eu acho que a gente tem que ficar um pouco grato quando finalmente tem um projeto brasileiro fazendo uma HQ do Batman na DC Comics. Negócio internacional. Negócio gigante. E daí, na internet, a gente tem que ficar procurando pelo em ovo pra saber se está sendo certo, se está sendo errado. Cara, vamos primeiro ver a história pra depois criticar a história. Eu acho que isso é o mais justo com as pessoas que estão envolvidas no projeto. Enfim, Batman The World vai ser lançado no dia 14 de setembro no Brasil. E eu espero de verdade que seja uma grande HQ e que essas pessoas envolvidas nesse projeto tenham outras chances, né, pra fazer histórias dentro da DC. Afinal, quanto mais brasileiros dentro da DC Comics, melhor. Eu quero ver mais Gabriel Piccolo, mais Rafael Grampá, mais Fabi Marques, Carlos Esteves, todo mundo dentro da DC. Eu acho que vai ser muito melhor assim. Um pouco de variedade. E como sugestão, põe esses caras pra escrever a história da Yara Flor. Agora que ela tem uma nova HQ, né, Wonder Girl, qual os brasileiros pra escrever essa história? Pô, acho que ia ser muito legal. Nada mais justo do que uma personagem brasileira ser escrita por um brasileiro. Não que isso precise ser uma regra, mas se for possível fazer, melhor ainda. Pelo menos pra mim. Mas enfim, gente, isso daqui é só a minha opinião. Por favor, comentem aí o que vocês acharam desse negócio. Valeu, gente, até a próxima e dá-lhe a DC. E esse foi o nosso vídeo, né, sobre a polêmica do Batman no Brasil. Inacreditável. E aí, gente, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E muito, muito obrigado pra todo mundo que apoia o canal no Padrim e nos membros do YouTube. Valeu, gente, até a próxima. Tchau, tchau. tchau. E aí, gente,